E aí pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito mais muito bem-vindos ao meu canal, viu? Queria já chegar falando que eu criei um nome pra esse quadro porque eu vi que eu tinha feito muitos vídeos sobre o porquê das coisas o porquê de assistir, o porquê de ler, enfim, vários porquês O nome desse quadro agora é Porque Sim Não É Resposta Filmes, séries e livros, tudo o que vocês gostariam de ver por aqui Deixa aqui nos comentários quais outros vídeos do Porquê Sim Não É Resposta ou você gostaria de ver aqui no canal No vídeo de hoje a gente vai falar o porquê você deve ler A Seleção de que era Cass E eu tô toda personalizada aqui de A Seleção que eu não posso ouvir falar desse livro que eu já boto só coroa aqui Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece Prazer, meu nome é Mari Ramos Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo Aproveita e ativa o sininho de notificação assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês Inclusive eu já postei bastante coisa de A Seleção por lá E bora pro vídeo A Seleção é inicialmente uma trilogia escrita por Kierakas Nós temos A Seleção, que é o primeiro livro A Elite, que é o segundo livro E A Escolha, que é o terceiro livro Porquê que eu digo que inicialmente É uma trilogia, porque a nossa querida autora Kierakas Escreveu diversos contos e uma continuação Pra história da Seleção Essa continuação inclusive tá aqui Eu acho que são três livros, mas eu só tenho dois aqui Que é A Herdeira, A Coroa e Felizes para Sempre também E esse livro aqui, vocês podem até ver que tem um marca página bem no meio dele Porque Mari Ramos começou a ler E a minha intenção inicialmente era fazer um vídeo completinho Com essa segunda parte, essa continuação da história também Pra falar aqui pra vocês Mas eu não aguentei a protagonista, gente Desculpa Eu li esse livro, eu comecei o livro assim de peito aberto, sabe Nossa, eu vou conhecer essa história Porque A Herdeira começa contando a história da filha da América, né Então é tipo que meio que uma continuação E aí eu não, 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 não deu Eu tentei, eu juro que eu tentei Eu fiquei numa batalha lendo livro de uma Mariana dizia Leia, conheça o livro A outra, não Mariana, para por aqui que você não vai aguentar Não, vai, vou tentar mais um capítulo Não, realmente não, não, não vai dar Então eu decidi que eu não ia terminar de ler Mas, claro que eu faço tudo por vocês, meus inscritos Então, caso vocês queiram saber sobre essa continuação Mais informações sobre ela Se vale ou não a pena ler Deixa aqui nos comentários se você gostaria de um vídeo Só sobre essa continuação, só sobre A Herdeira e os outros livros Que eu faço um vídeo aqui para vocês falando sobre isso Vou ler os livros para poder falar se vale a pena ou não Na minha opinião, é claro O livro A Seleção foi inicialmente publicado no dia 14 de abril de 2012 Esses aqui são da editora seguinte Que é um selo jovem da Companhia das Letras E ele é bem clássico, essas capas Eu duvido que alguém que já tenha lido, que conhece essa história Nunca quis vestir um vestido desse aqui, ó A história é um romance distópico Que conta a história de um novo país chamado Aylia Esse país é dividido por castas Ou seja, a casta número 1 são as pessoas da realeza O príncipe, o rei, a rainha e todo mundo que compõe essa parte da realeza Conforme os números vão aumentando As castas vão perdendo o poder aquisitivo Então o 1 são os mais ricos, a nobreza E o 8 são até pessoas consideradas deserdadas da sociedade, sabe? E esse livro em específico conta a história de América Que é uma menina que vive nesse país Que é tipo um Estados Unidos do futuro, basicamente Conta a história dela que é uma 5 Então ela é da casta 5 Que representa a casta dos artistas Então muitos deles cantam, dançam, tocam algum instrumento Fazem esculturas, pintam Enfim, todos eles são artistas Inclusive a família da América A América canta, toca piano e violino, enfim Mas é sempre assim, cada casta tem a sua função Por exemplo, os 6 são as pessoas que servem as outras Então elas são contratadas como criadas, como amas, enfim Assim como outras castas só tem, por exemplo, professores É essa linha que segue Então, sempre que o príncipe atinge a maioridade O príncipe de Aelia, né, da época Acontece a seleção A seleção é basicamente um momento em que todas as garotas do país Com a idade aproximada do príncipe Se inscrevem para poder participar dessa seleção Todas as garotas escolhidas, que são 35 Elas vão até o palácio, até o castelo Pra passar um tempo com o príncipe Pra que ele possa escolher a sua futura esposa Só que a América não tá ligando, não tá nem aí pra isso Principalmente porque ela já tem um namorado Um namorado escondido, que é o Aspen Que é um 6 O problema é que se ela se casar com o Aspen Ela vai ter que ser rebaixada pra casta 6 Dessa maneira, eles sabem que eles não vão ter uma vida assim Tão boa e confortável Então, por vários motivos, a América decide se inscrever na seleção Só que o que ela não esperava é que ela ia ser escolhida E ela foi escolhida como uma das 35 garotas Que pra irem até o palácio E é aí que começa a história, meus amigos É aí que ela vê que ela vai ter que disputar com outras 34 garotas Que são muitas delas loucas e fariam de tudo pra conseguir a mão do príncipe E mesmo ela não querendo muito a mão do Maxon Ela consegue fazer uma amizade muito boa com o príncipe E é aí que a história se desenrola Mas eu não vou contar muito Porque o intuito desse vídeo aqui é só fazer com que você queira conhecer a história Se você tá lendo a seleção no momento Tem um vídeo aqui no canal que eu gravei Que é um vlog de leitura Lendo pela primeira vez a trilogia da seleção Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês Que tem todas as minhas reações As partes mais polêmicas do livro E a minha consideração final quando eu acabei de terminar o livro Quando eu comecei esse livro eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito Não sei Eu achava que a escrita ia ser um pouco infantil Um pouco juvenil demais Mas eu amei E eu sou muito boba por um romance distópico, né? Então eu sou meio suspeita pra falar isso Mas eu amei o livro A escrita não é chata, não é infantil Inclusive o começo, assim, não sei porquê Me lembrou um pouco dos Jogos Vorazes Mas é óbvio que não tem nada a ver com os Jogos Vorazes, né? Porque esses livros aqui, essa trilogia É muito mais tranquila Sem matança nem nada Não importa a idade, assim, sabe, gente? Eu me surpreendi muito com o livro Mas ainda assim, não vou falar que ele é perfeito Porque eu gostaria, assim, que algumas partes do livro Fossem desenvolvidas de um jeito melhor, sabe? Que a gente conhecesse um pouco mais Sobre partes importantes do livro Até o final eu gostaria de que fosse desenvolvido muito melhor, sabe? Então eu acho que teria coisas pra arrumar, assim, nessa saga Mas isso não faz com que ela seja pior ou melhor Ela é o que ela é e eu gosto dela, assim E adivinha? O livro vai virar filme pela Netflix Ainda não tem data de estreia Mas eu venho falar pra vocês aqui Quando estrear na Netflix Deixa aqui nos comentários Se você quiser algum vídeo relacionado a esse filme Que vai estrear Eu só espero que seja um ótimo filme E que eles sejam fiéis à história original Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like E compartilhar esse vídeo com um amigo Deixa nos comentários também Outras indicações de livros Que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal Um beijo e até a próxima I'm out